Senhoras e senhores, o nosso agradecimento pelo honroso convite de nós estarmos nesse ambiente tão maravilhoso e histórico para trazer mais algumas das nossas informações adquiridas ao longo de 41 anos no lar de Frei Luiz. Acredito que hajam pessoas aqui que estão me conhecendo pela primeira vez. E a essas pessoas que me honram com a presença, eu lembro que o lar de Frei Luiz é o maior centro espírita do Rio de Janeiro e o maior centro espírita do Rio de Janeiro comandado por uma entidade católica. Eu sempre falo isso no início e ainda assessorado por outras duas entidades católicas, o Frei Leonardo e o Padre Isabel. Fantástico, maravilhoso. Nós é que nos dividimos em todas essas religiões e para o tal Deus, que eu não entendo, por enquanto só sei que ele existe. Não existem as divisões. Somos o único rebanho para um único pastor. Jesus, o Cristo planetário da Terra, um espírito que adquiriu também evolução em conhecimento, em tecnologia, em ciência, em amor, em maturidade. Ele foi dado ao governo de um planeta inteiro, desde que nós fomos, tão simplesmente, uma poeira cósmica. Então, há 13, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Mas, pensando bem, a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Se cada estrela tiver 10 planetas, quantos planetas existem na Via Láctea? As informações que estão nos trazendo os nossos amigos de outro plano de existência, daí o nome do meu último livro, Planos Espirituais ou Universo Paralhóis, é de que cada planeta desse tem um Cristo planetário. Caramba, então, só na Via Láctea, só na Via Láctea, quantos Cristos planetários existem? E, até onde eu estou entendendo, não é muito fácil da gente absorver essas informações. Eles estão dizendo que nós estamos no caminho de nos tornarmos um dia, Cristos planetários também, evoluindo no conhecimento, na moralidade, no amor. Pô, como é que vai estar o meu espírito daqui a um bilhão de anos? Eu sou imortal. Eu sou imortal. Quantas vezes eu já vim a esse planeta? 50, 200, mil? Em quantos países eu reencarnei? Quantos idiomas eu aprendi? Quantas vertentes religiosas eu pertenci? A quantas famílias? A quantas raças? Eu posso ter até em sexo diferente. Então, nós tivemos a honra, a honra de sermos convidados para comparecer ao Senado Federal, no dia 18 de outubro, dia do médico. E me deram, me botaram numa bancada igual a essa para falar, no Senado Federal. O que eu ia falar? O motivo pelo qual me convidaram. Por que me convidaram? Pelo motivo pelo qual os senhores estão aqui hoje. Enquanto eu falei, sabe o que eu disse? Olha, eu posso votar em qualquer país, em qualquer raça, em qualquer regime governamental, em qualquer vertente religiosa, em qualquer família. Somente isso lança por terra todos os motivos de guerra e desavenças, intolerâncias. Se eu sou palestino hoje, eu posso ser judeu amanhã. Se eu sou judeu hoje, eu posso ser palestino amanhã. Eu posso ser negro, eu posso ser branco, eu posso ser amarelo. Acabou. Acabou. Só isso é suficiente. Houve um palestrante que levou em frente o trabalho do Ian Stivson, um pesquisador que estuda o fenômeno da reencarnação no mundo inteiro, principalmente na Índia. Ele faleceu em 2007. E seus colaboradores deram sequência ao trabalho dele. E um deles veio fazer uma palestra aqui no Rio de Janeiro. Ele terminou de falar, eu fui lá, me cumprimentei, me apresentei e indaguei o seguinte. Então, os senhores acreditam que a reencarnação é uma verdade. Sim. O que é judeu pode nascer palestino, o que é palestino pode nascer judeu. Sim. Então, o que está faltando para a ciência salvar a humanidade? Os poderes constituídos ainda não nos permitem. Então, nós ainda vamos ter que esperar um pouquinho. Certo? Bom, o motivo que está me trazendo aqui hoje é o meu quarto livro. Alienígenas ou médiuns? O nome está dizendo tudo, não é? Dá para apagar um pouquinho mais daquela luz ali, para ficar bem mais claro para a plateia? Olha, nós nos tornamos, ou surgiu o espiritismo, o que é que atraiu o Allan Kardec para essa história? Em 1854, o senhor Forretier falou ao professor Rivail, Allan Kardec, sobre um tal fenômeno de mesas que giravam e respondiam a perguntas. Convidado a assistir às sessões, fez estudos e levantou questões aos espíritos. E assim começou sua trajetória como codificador da doutrina espírita. Um trabalho fantástico. Um trabalho, talvez, um dos maiores da história da humanidade. E que trouxe, assim, uma renovação do cristianismo, do evangelho. E, todos nós sabemos, cognominado, o consolador prometido por Jesus. Dentro dessas consolações, a certeza absoluta de que somos todos imortais. Os nossos entes que ricos são imortais, nós seremos imortais. Então, nós estamos habitando, por enquanto, um universo, ocupando um veículo físico que necessitamos para com ele interagir. Mas, porém, todavia e contudo, entretanto, a vida não está no casulo, está na borboleta. Se a vida está na borboleta, quando eu me separo desse casulo, eu vou continuar vivo, eterno. Caramba! Então, isso me faz, assim, uma tranquilidade íntima muito grande. Embora nós sejamos torpedeados, principalmente quando ingressamos nessa vertente de divulgação dessas verdades, você recebe ataques de todo lado. Até dentro das vertentes espíritas. Até dentro das vertentes espíritas. Mas isso aconteceu em toda a história da humanidade. Inclusive, dentro da ciência. Quando o Pasteur revelou a possibilidade de se defender seres humanos e animais contra doenças causadas por micro-organismo, ele foi taçado de louco. Esse camarada é louco. Ele quer proteger animais e humanos, injetando em animais humanos os mesmos micro-organismos que causam as doenças que ele está querendo proteger. Ele é maluco. Chegou a ser até ameaçado de prisão. O Mendel, ele foi acusado de charlatanismo. Não é possível se ter tanta sorte e acertar, entre milhares e milhares de caracteres das ervilhas, sete caracteres que, se houvessem possibilidade de estarem próximos, colocariam o... todo o trabalho do Mendel por terra. A ervilha tem seis cromossomas. Ele isolou sete caracteres, entre milhares. Se dois caracteres estiverem presentes no mesmo cromossoma, se influenciariam uns sobre os outros, se interpenetrariam uns sobre os outros, e todo o trabalho do Mendel teria ido por água abaixo. Eu tinha um professor de biologia que disse que o trabalho... A sorte do Mendel foi de alguém que acertasse sete vezes seguidas na loteria. Sete vezes seguidas. Ele pegou o cromossoma, o primeiro caractere, e o primeiro caractere estava no cromossoma 1. Pegou o segundo, estava no cromossoma 2. Pegou o terceiro, estava no cromossoma 3, entre milhares. Pegou o quarto, estava no cromossoma 4. Pegou o quinto, estava no cromossoma 5. Falei, vou parar, já está claro que eu não tenho erro. Está tudo claro. Não, eu vou tentar mais uma vez. Pegou um sexto caractere, estava no cromossoma 6. Se ele desse mais o passo, tudo iria por água abaixo. E ele deu. Pegou um sétimo caractere, que estava em um dos cromossomas que já tinham sido estudados. Porém, os dois caracteres que estavam no mesmo cromossoma estavam em extremidades opostas. Então, não houve interpenetração de um pelo outro. Por mais que eu tente acreditar que isso tenha sido obra do acaso, o acaso, para mim, está fora do meu vocabulário há muito tempo. Não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que nós somos pertencentes a famílias que somos, não é por afaro que somos filhos de quem somos, que temos como companhia quem estamos, como companheiros ou companheiras, não temos as nossas profissões por acaso, então nós estamos dentro de um tremendo planejamento. Só que dentro desse planejamento uma coisa tem que ser sempre lembrada. Nós temos um livre-arbítrio. Nós podemos ou não seguir a trajetória que nos foi planejada. Bem, então, começa assim a trajetória do espiritismo. O que poderia estar elevando os objetos de forma inteligente? Então, quer dizer, se a mesa girasse para a direita, corresponderia a um sim. Se ela virasse para a esquerda, corresponderia a um não. Se fosse uma pancada, uma pancada em algum objeto, até no teto ou na parede, onde estivessem ocorrendo os fenômenos, uma pancada seria sim, duas não, e isso que despertou a curiosidade do Kardec. Tem que ter uma inteligência por trás dessa história. Agora, que forças estariam elevando esses objetos? Essas forças, por motivos bastante intrigantes, há 41 anos atrás, foram colocadas à minha frente. E foram colocadas à minha frente eu saindo dos bancos das universidades de medicina. E não foi fácil. Caramba, eu acho que eu tenho que negar tudo o que eu estou vendo, porque vão me tachar de maluco. Eu estou cirurgião. Alguém vai se entregar às mãos de um cirurgião anestesiado que acredita em fantasmas? E se ele disser que acredita em fantasmas, é coberto por lençóis. Mas eu fui obrigado a acreditar. E aqueles que já assistiram as minhas palestras sabem por quê. Existe uma força, uma energia elevando esses objetos. E essa energia foi pesquisada por inúmeros homens da ciência e da história e comprovaram que ela existe. Tanto que foi batizada com o nome de ectoplasma e essa energia está toda de ser vivo, seja humano, animal, vegetal, e pode ser utilizada de forma inteligente, sim, até pelo nosso próprio pensamento. Quem pensa está emitindo energia. Então, aqui estão essas elevações desses objetos, de forma aparente, sem ninguém estar tocando, ou então somente colocando mãos por cima das mesas. Isso despertou a curiosidade científica do Allan Kardec. Foi o que despertou em mim também a curiosidade científica. Participante desses trabalhos, participante desses fenômenos, e se a ponto de ser de tal forma absorvido pela curiosidade científica, que acabei sendo até advertido pelos nossos amigos espirituais, que se teletransportavam e se materializavam no nosso meio através dessa energia fantasticamente poderosa. Tanta é a energia mobilizada de forma inteligente nesses fenômenos, nessas reuniões, que a ciência não acredita. A única coisa que a ciência até hoje conseguiu teletransportar no nosso universo foram fótons. Como é que vai, então, teletransportar um ser vivo? Como é que vai me teletransportar com os meus sete oquetilhões de átomos para um universo paralelo a esse? E se esse meu componente extrafísico, espiritual, alma, superfísico, para mim tudo isso é sinônimo, que um desses universos paralelos se transportará após o fenômeno natural da morte, pudesse se teletransportar de lá para cá. Isso é possível. Se um médico estivesse presente em uma reunião dessa, se quem se teletransportasse e se materializasse aqui no nosso meio fosse um médico que já teve um corpo semelhante ao meu, desencarnou, continuou vivo no universo paralelo e sobre condições especialíssimas, raríssimas, com mobilização de tremendas quantidades de energia, sim, se teletransportasse e se materializasse. E se fosse possível um diálogo entre esses dois médicos? Um encarnado e um desencarnado que se teletransportou e se materializou. E se tais diálogos se prolongasse por 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Não dá para voltar. Só posso ir para frente. Convicções inabaláveis, estou sendo muito claro. Inabaláveis. Ninguém me convence do contrário. A vida está na borboleta, não está no casulo. Isso aqui é um casulo. Estão desenvolvendo pesquisas para tentar manter a imortalidade do corpo físico. Para que eu quero ficar imortal? Quando eu me liberar desse veículo, eu vou poder me transportar para qualquer lugar do universo com a velocidade de pensamento? Vou ficar preso nesse casulo? Quanto me custa essa espera? Bem, aqui está outra fotografia que eu sempre mostro nas minhas reuniões. Uma fotografia fantástica, conhecida, conseguida no lado de Frei Luís. E um desses sensitivos, chamados sensitivos, ou médios de efeitos físicos, em transe, expelindo pelos orifícios naturais do corpo, o tal ectoplasma, que recebeu esse nome dado por um prêmio Nobel de Medicina, chamado Charles Richer, por ter descoberto a resposta anafilática. Só tem fera nessa história. Eu não estou sozinho. Grandes nomes da ciência estudaram e comprovaram os mesmos fenômenos que eu estava vendo. E que fiquei de tal forma esmagado, torturado, que achei que tinha obrigação de colocar esses livros, principalmente direcionado à minha classe médica. Minha vida virou pelo avesso. Os fenômenos e as coisas estão acontecendo do inesperado. E, inclusive, colegas que trabalham comigo há muito tempo, já que o que eu faço está baseado na ciência, está despertando o quê? Um pouco de coragem de me contar e de contar a outras pessoas o que acontece com cada médico ao longo da sua vida. Nós não temos coragem de relatar determinadas passagens, porque nós temos medo que sejamos achados de malucos. Um desses trabalha comigo há 30 anos. Olha, Paulo, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. O que é que? Está bom. Depois que eu vi você lá no Senado, depois estou vendo esses teus trabalhos, esses teus livros, você sabe que eu estava de plantão em um hospital público aqui no Rio de Janeiro, e deu entrada no pronto-socorro o filho de um médico que tinha levado um tiro no tórax. A bala estava no coração e foi colocada sob meus cuidados. Você sabe que quando eu estava cuidando dele, o coração dele parou? E aí eu comecei a fazer massagem cardíaca, massagem, 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 massagem. Já estava massageando ele há 40 minutos e o coração não voltava. E aí eu pensei comigo, bom, eu vou parar. 40 minutos massageando e o coração não volta. E quando eu decidi parar, nitidamente eu ouvi nos meus ouvidos alguém dizendo, continua. Eu continuei e salvei a vida do rapaz. Ele trabalha comigo há 30 anos, nunca me contou isso. E um fenômeno recente que passou, que me mandaram inclusive com um vídeo, se ter tempo, a gente até relata o que me foi informado lá no Mato Grosso do Sul. Então, é com aquele fluido energético, o paciente está em transe, esses médiums desmaiam, desmaiam, ficam em transe mediúnico, profundo, e que fique claro para aqueles que estão ouvindo isso pela primeira vez. Se houvesse um espírito materializado aqui, todo mundo estava vendo. Se ele falasse alguma coisa no microfone, todo mundo ouvia. Se ele exalasse algum odor, todo mundo perceberia. Ele está teletransportado e materializado durante alguns momentos do nosso universo. Que fique bem claro. Condições especialíssimas para que isso aconteça. Uma das mais importantes, a ausência de luz. Se você está na escuridão, como é que você vê um espírito materializado? Quando ele sai da cabine, onde está o médium, e a cabine funciona como um condensador de energia, ele sai emitindo luz do seu corpo, das suas vestes. Imaginem um médico presente em uma reunião dessa, e um médico que já morreu, continua vivo, porque todos somos imortais, venha com ele falar. Ali está uma dessas fotografias também muito importantes, obtidas por um médium chamado Jack Weber, médium americano. Percebam o ectoplasma saindo pela sua boca, pelo seu nariz, pelos seus ouvidos. E esse médium, inclusive, ficava algemado na cadeira. Então, ele não poderia se fantasiar, ele não poderia se fazer passar por uma entidade espiritual. E observem que nessas extremidades desses bastões de ectoplasma, na extremidade podem se formar garras, formações digitiformes, parecendo dedos. Essas formações digitiformes podem abraçar, podem segurar um objeto e elevá-lo. Então, não existe levitação. Se os bastões de ectoplasma não estiverem muito solidificados ou iluminados, você não os vê, mas vê o objeto se movimentar. E nitidamente esses objetos estão sendo movimentados por entidades inteligentes. Então, o que o Kardec fez? Eu vou começar a fazer um número de perguntas e ver o que eles me respondem. O que é Deus? Qual o ser mais perfeito que já veio a esse mundo? Qual é o nosso futuro? O que vai acontecer quando nós falecemos, quando nós morrermos? Onde estão os nossos entes queridos? E despejou mais de mil perguntas. Então, é um ponto de transição fantástico da evolução da nossa humanidade. Nós somos os bem-aventurados por termos conosco o Consolador Prometido. Os discípulos de Jesus não tinham, mas o viram ressuscitado. Eu boto ressuscitado entre aspas. Eu não tenho condições de acreditar numa ressuscitação. Estilhaçaram, acabaram, depredaram o corpo humano dele. Ele aparece com o corpo todo reconstruído. Ele mesmo confessa que morreu. Em suas mãos, pai, entrego o meu espírito. Então, até onde eu estou entendendo, diante de tudo que eu vi, testemunhei, pesquisei e estudei, ele se teletransportou e se materializou às custas de tremendas quantidades de energia. Tremendas e assustadoras. A começar pela desintegração do seu próprio corpo dentro do túmulo, onde só ficou o sudário. Bem, o que é esse tal ectoplasma? Fundo, altamente energético, existente em todo ser vivo, ainda imponderável na nossa ciência atual. Então, a ciência não vai aceitar. Não, ela vai aceitar. Porque ela reconhece que só sabe o que acontece em 4% do universo, não sabe o que acontece em 96%. Então, ela vai aceitar. É só questão de tempo. A ciência não sabe o que é o magnetismo. Sabe de onde vem a palavra magnetismo? Magia. Eles calculam exatamente os efeitos do magnetismo, mas não sabem o que é. Por enquanto. Que serve como base a todo e qualquer fenômeno físico mediúnico, culminando com a materialização, teletransporte e materialização de espíritos desencarnados no nosso meio. Bem, essa é a energia envolvida nesses fenômenos de materializações. Nós temos em 60 gramas, 100 bombas atômicas. Se você tiver um espírito de 85 quilos, que era mais ou menos o que o peso do Jesus, calculado pelos patologistas que examinaram as suas dimensões, que foram grafadas no Santo Sudário, chegaram à conclusão que ele tinha em torno de 85 quilos. Eu tenho 90 quilos, então eu tenho 90 mil gramas. Se eu fosse medir toda a energia existente nos átomos que compõem o meu corpo, eu teria energia, utilizando a fórmula de Einstein, que é igual a MC², capaz de construir mais de 160 mil bombas atômicas. Por que eu não utilizo, por exemplo, na desintegração de cálculos de vesícula, de rim, de placas de ateroma nas coronárias dos meus pacientes, da eliminação de corpos estranhos, de parasitas, de tumores cerebrais, de câncer em qualquer região do corpo? Porque eu não tenho a genética que me permita utilizar toda essa energia. E não tenho inteligência. E não tenho ultrassentidos, como o sentido da transparência, da visão por transparência, da visão microscópica, da visão ultramicroscópica. Os nossos amigos do lado de lá estão dizendo que espíritos muito evoluídos podem, simplesmente, com a sua visão natural, alcançar até o átomo e as suas partículas subatômicas. Então vejam o que nos aguarda. Vejam o que nos aguarda. Agora, se eu tivesse todos esses sentidos, que eu pudesse utilizar nos meus pacientes, e os meus colegas também, quantos desempregados nós proviveríamos? Porque todas as indústrias que fabricam os instrumentos que nós utilizamos no diagnóstico, no tratamento dos nossos pacientes, iam fechar. Então, ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Mas estamos a caminho. Bom, aí está o livro que me traz hoje aqui. Alienígenas ou médiuns? Esse livro faz parte de uma sequência, percebam que está saindo um livro por ano. 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Para 2020, eu já estou escrevendo um livro com a mão esquerda e outro com a mão direita. Um dos dois vai sair. E aí vem uma colocação muito interessante. Eu nunca pensei em escrever esse livro. Aliás, eu nunca pensei em escrever livro nenhum. As coisas vão acontecendo, vão sendo encaixadas ao longo da sua vida, você vai conhecendo pessoas, e depois, quando você olha para trás, fala, isso não pode ser obra do acaso. Por que essas coisas foram acontecendo até que desenvolveu em mim um desejo incontrolável de escrever alguma coisa? Bem, por que eu escrevi esse livro? Aqui está a minha fotografia, e ali está a fotografia de um desses médicos que se teletransportam e se materializam. Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista. E se aproximou do lar de Frei Luís, porque no nosso educandário, hoje, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia, só que foi conquistado pelo amor de Frei Luís, que também era alemão. E aí, o que ele fez em termos de prodígios, está tudo descrito nos nossos livros, e continua fazendo. Frederic von Stein se materializou e foi fotografado. Tanto está fotografado, que impressionou uma chapa fotográfica. Ainda está com o lírio na mão, em homenagem ao Frei Luís, que, quando morava no convento lá em Petrópolis, cuidava dos jardins dos mosteiros, e adorava lírios e violetas, em homenagem a tudo que ele recebeu, se fotografou com um lírio entre as mãos. Antes de se materializar, o Frederic ficou 10 anos sem se manifestar. Antes desses 10 anos, sabe como é que ele se manifestava no nosso grupo? Se incorporava ou se encarnava, a encarnação é um processo superior à incorporação, num médium e falava em alemão. Inclusive, batia os pés e saudava o Hitler. Na época, nós tínhamos um austríaco, que fazia parte do grupo, e ele entendia tudo o que o Frederic falava em alemão. É um fenômeno chamado xenoglossia, em que a entidade fala, fala em línguas desconhecidas do médium. Bom, por que eu escrevi esse livro? Há uns quase 40 anos atrás, assistindo uma dessas cirurgias hiperfísicas, aí está o Frederic encarnado, não está materializado, está encarnado no seu médium. Entenda a encarnação como uma posse completa do equipamento físico do médium. Quando isso acontece, o médium nada percebe, depois de nada se lembra, e pode, inclusive, falar línguas desconhecidas do médium. Inclusive línguas mortas, como aramaico antigo e latim. Inclusive línguas mortas. Bom, aí o Frederic estava realizando uma dessas cirurgias, está vendo que tem até esse enganamento. O Frederic, você não sabe utilizar a tua visão microscópica e ultramicroscópica quando está realizando esse procedimento? Sim. Então, por que tem que sangrar? Para aumentar a fé do doente e a sua. Frederic, quando eu opero um paciente com estômago, no pâncreas, no fígado, eu vou lá no fundo do abdômen ou do corpo do paciente. Por que muitas vezes eu vejo você trabalhar só na superfície? Por que você não mergulha? Resposta. Sabemos como confeccionar colchões de ectoplasma por trás dos órgãos e elevá-los até a superfície do corpo. Então, não preciso cair na profundidade como vocês cirurgiões da Terra fazem. Lembro que estamos falando de um fluido de tremenda energia. Guarda isso. Passam-se os anos e você está sentado em frente à televisão da tua casa. Você está vendo um documentário chamado Alienígenas do Passado. E durante esse documentário, eu estou colocando ali para todos que quiserem depois pesquisar, o nome do capítulo chama-se Evidências, e eu estou colocando, inclusive, o momento exato em que isso aconteceu, no oitavo minuto do vídeo, do filme. E estão falando sobre a pirâmide Gisér, a mais alta construção humana até a Torre Eiffel. Colocaram aí 2 milhões e 300 mil blocos de pedra, pesando entre 6 e 80 toneladas. E esses blocos de pedra foram tirados de uma pedreira, localizada a 900 quilômetros, há 4 mil anos atrás, onde não se conhecia a roda, nem o ferro, nem o aço. Só se conhecia o bronze, que era um metal maleável. Segundo os historiadores, essa pirâmide foi erguida ao longo de 20 anos. E eles nos dizem que teria que ser colocado, então, um bloco de pedra a cada 2 minutos e meio. Não tem explicação. A não ser, olha só o que os historiadores modernos estão dizendo, que tenha entrado nesse jogo alguma tecnologia alienígena. Tecnologia alienígena que ajudaram, então, os egípcios a erguerem essa pirâmide. E eu estou sentado vendo, estou curioso, que beleza. O tempo está passando e eu estou ouvindo, aprendendo. Então, esse apresentador, Giorgio Ticsokalos, fala o seguinte. Os mestres construtores do antigo Egito sabiam como colocar uma estranha substância branca sobre as pedras e, quando isso acontecia, as pedras eram facilmente elevadas e deslocadas. O que vocês acham que aconteceu comigo? Caí no chão da minha sala. O que eu me lembrei? Do que o Frederico tinha me dito há quase 40 anos atrás. E eu sabia também, acredito que a maioria aqui saiba, que a mediunidade era muito conhecida no Egito. Quem mandava no país era o sacerdote, não era o faraó. Conheciam todas as formas de mediunidade. Então, não conheceriam a mediunidade de efeitos físicos, não conheceriam as energias ectoplasmáticas que se desprendem desses sensitivos, não saberiam como utilizá-la, como, por exemplo, na elevação e no transporte de objetos pesados, como os megalíticos, utilizados na construção das pirâmides, e não para por aí, não. Como é que aqueles afrescos localizados em túmulos profundos podiam ser feitos no calor do deserto? Sem iluminação. O que eu falei aqui? Que essas entidades, quando saem da cabine, saem como? Emitindo luz do seu corpo. Luz astral. Não saberiam utilizar também a luminescência astral nos afrescos encontrados nos túmulos profundos do deserto do Saara? Permitam que eu abra agora um parêntese. Eu coloco como hipótese. Eu estou colocando ao escrutínio daqueles que me honram com a leitura das minhas obras, que eu coloco como hipótese. Ainda não tenho certeza, mas como eu sou imortal, quando eu desencarnar eu vou ter certeza, ou não, ou eles vão me corrigir. Mas eu não acredito que isso tenha sido por acaso. Eu não estava, não foi colocado esse documentário na minha frente por acaso. A tal Andambe Kourmalasset, uma paleontógrafa francesa, que eu apresento os trabalhos dela na face oculta na medicina, eu passei pela sala, estava passando um documentário sobre ela. Passei direto. Não vi quase nada. No dia seguinte eu passei, o mesmo documentário estava na televisão. Aí já havia um período um pouquinho mais longo. No terceiro dia, olha o Mendel, olha a sorte do Mendel. Será que eu tive essa sorte também? Passo pelo terceiro, segui a seguido, e o mesmo documentário estava se iniciando. Aí eu parei e fiquei vendo. Falei, caramba, ela está descobrindo coisas que estão sendo reveladas pelo espiritismo. A ciência está se aproximando da religião. E a ciência, para se aproximar da religião, precisa de portas para serem abertas. Aceitação, tolerância. E nenhuma vertente religiosa dá essa tolerância e essa abertura de pernas e de portas mais do que o espiritismo. O espiritismo kardecista cristão. Tanto que o próprio Kardec disse o seguinte, olha, se a ciência amanhã provar que o espiritismo está errado em algum ponto, ele vai se colocar de acordo com o que a ciência esteja revelando. Então, até a humildade dele ele tinha, porque ele também muitas coisas ele colocava como hipótese. Bom, e nesse documentário, eles chegam, inclusive, a apresentar uma imagem de uma estranha substância branca que era colocada por baixo das pedras. E quando isso acontecia, lembrem da quantidade de energia existente nesses fluidos ectoplasmáticos, eles eram facilmente elevados e transportados. Bom, eu coloco como hipótese, estou vendo bem claro. Olha ali a tal microassimetria também encontrada nos túmulos antigos do Egito Antigo. Como é que no calor do deserto, naquela profundidade, pensaram na possibilidade de tochas, mas não se encontrou nenhum resíduo de fuligem na parede dos túmulos. Então, será que eles teriam utilizado espelhos que refletiriam a luz do sol até o local onde eles estavam fazendo afresco? Hipótese absolutamente descartada. Então, vejam os detalhes, os detalhes, a simetria. E aí estão as hipóteses para que essa microassimetria pudesse ser utilizada. Ferramentas próprias dos antigos egípcios, descartada. Não tinha nem ferro. Tecnologia alienígena, interrogado. Tecnologia da Atlântida, interrogada. A mediunidade de efeitos físicos, também coloco interrogado. Mas, quando eu vi aquele documentário, essa comparação com a elevação de uma substância branca por baixo das pedras, com o que o Frederico tinha falado há 40 anos atrás, eu falei, vou escrever outro livro. Alienígenas ou médiuns? Ponto de interrogação. E entrei aí pela literatura fora, pela pesquisa fora. Bem, essa também é uma informação muito importante que nós colocamos no nosso livro. Christophe Dunn, autor do livro The Giza Power Plant. Olha só o que esse indivíduo coloca nos seus estudos e nas suas pesquisas. O único método que satisfaz plenamente a lógica do ponto de vista técnico e explica todos os fenômenos observados nas intrigantes construções egípcias é a usinagem ultrassônica. Mas, como seria possível um método desse, de tecnologia ultramoderna, ser utilizado de forma inteligente, há 4 mil anos atrás? O que é essa usinagem ultrassônica que ele coloca na possibilidade dele? Ferramentas de alta complexidade, cujo movimento oscilatório de suas sondas é capaz de desbatar materiais duríssimos, como, por exemplo, granito. Mas aí é que vem o mais importante. Desconcertante. Tais instrumentos podem vibrar a uma frequência de 19 a 20 mil, 5 mil ciclos por segundo. Como seria possível se utilizar um instrumental desse? Ferramentas dessa magnitude? Há 4 mil anos. Bom, mas diante de tudo que eu vi e aprendi ao longo de 41 anos, eu coloco também outras possibilidades. Aí estão as sondas de usinagem ultrassônica. Mas eu coloco a possibilidade da mediunidade de efeitos físicos. Tudo isso que os senhores estão vendo aí, relatados, eu vi com esses olhos que a Terra há de comer, acontecer. Nas reuniões de efeitos físicos, ectoplasmia, teletransporte e materialização de espíritos. Telescinesia ou psicosinesia? Movimentação de objetos sem força aparente. Transposição da matéria entre universos paralelos. Transposição da matéria através da matéria, como, por exemplo, nas cirurgias hiperfísicas. Voltem ali naquele segundo item. Voltem naquele segundo item. Transposição da matéria entre universos paralelos. Um dos primeiros, talvez o primeiro fenômeno, primeiro fenômeno de teletransporte de objetos, aconteceu com um relógio meio pesado para caramba. Eu entrava na sala onde estavam sendo tratados os pacientes mais graves. E eu fazia parte de um grupo de pessoas que ficavam em silêncio, orando pelos pacientes que ali entravam. Quer dizer, constituindo uma psicosfera na sala que facilitasse a atuação dos médicos espirituais. Não materializados, mas encarnados no médium. Eu colocava o meu relógio pesado na obscuridade da sala, penumbra, ao meu lado. Terminou a reunião, vou pegar o meu relógio. Cadê o meu relógio? Sumiu. Cadê o meu relógio? Ninguém chegou perto de mim. Ninguém teria levado esse relógio. Bom, e aí, como presidente, o maior homem que eu conheci na vida, Luiz da Rocha Lima, presidente do Largo do Frei Luiz, quando eu lá ingressei, ele vinha à nossa sala, sempre quando acabava a reunião, e eu falei que o doutor Rocha Lima, o meu relógio que estava aqui ao meu lado, sumiu. Estávamos ele, eu e um colega médico na sala. A reunião já tinha terminado. Primeira coisa que ele fez, eu já lhe avisei para não trazer objetos metálicos para essa sala, nem valiosos, porque a quantidade de energias aqui movimentadas são estupendas, tremendas. Mandem chamar o médium Gilberto Arruda, de efeitos físicos, de volta. O Gilberto já estava no carro indo para a sala, para a casa. Aí chamaram, ele voltou, entrou na sala, e o Rocha Lima disse o seguinte para mim e para outro colega médico. Entrem em concentração, orem. Gilberto, coloque a sua mão sobre a minha. E o Gilberto colocou a mão espalmada sobre a mão do Rocha Lima. Num determinado momento, alguns segundos ou minutos em prece, eu percebi que o corpo do Gilberto tinha sofrido um estremecimento, como se tivesse recebido uma descarga elétrica. Esse estremecimento se prolongou pelo corpo do Rocha Lima. E o Rocha Lima, então, desprendeu a sua mão do médium, apontou para mim e disse o seguinte, aqui está o seu relógio, não o traga mais para essa sala. Bom, eu fiquei atordoado, porque eu estava recém saído de uma faculdade de medicina. Doutor Rocha Lima, o que aconteceu? O seu relógio foi desmaterializado e teletransportado para outro universo por entidades brincalhonas e mal intencionadas. Então, 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 está claro para mim que esses irmãozinhos que chamamos de obsessores podem ser taxados de tudo, menos de ignorantes, porque sabem manipular todas essas energias também de forma inteligente. E, se nós não estivéssemos com uma tremenda proteção das legiões comandadas pelo Cristo planetário, o planeta Terra seria um inferno pior do que o Dante. Por que você está dizendo isso, Paulo César? Eu cheguei de Portugal agora, onde fomos fazer seis apresentações lá no solo português. Eu viajei durante dez horas e dentro do avião estavam 300 passageiros, mais da tripulação. Se houvesse algum médium de efeitos físicos, com uma constituição do seu perispírito diferente da nossa, o ectoplasma dele se desprende com mais facilidade. Se houvesse algum espírito ali, irmãozinho, chamado obsessor, ele não poderia utilizar essa energia e desmaterializar uma peça do avião, como fizeram com o meu relógio? Então, se eu não estivesse sob a proteção do Cristo planetário da Terra, o planeta Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante, porque eles podem se amar de tudo, menos de ignorantes. Esses espíritos obsessores não são eles que criam o mal dentro de mim. O mal está dentro de mim. Eles veem qual é o meu ponto fraco. O ponto fraco daquele indivíduo está na maledicência, na inveja, na intolerância, no rancor, na violência. Então, o que eles fazem? Ali está a brasa. Se aproximam de mim e assopram a brasa. A brasa se torna incandescente, eu perco o controle dos que faço e começa a causar sofrimento em torno de mim. Evidentemente, eu poderia ter evitado tudo isso. Como eu não evitei, eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Não tem saída. É matemático. Fiz, plantei, vou ter que colher. Então, se eu levo o sofrimento ao próximo, e, olha aí, a natureza do planeta onde eu vivo, quer dizer, dificultando a vida daqueles que virão depois de mim, eu sou responsável por tudo isso. Então, quando eu passar para o lado de cá, eu não vou ser julgado por, acusado por promotores, nem serei defendido por advogados, nem serei julgado por juízes. A justiça divina está na consciência fatal. Essa não tem erro. Bom, então, desmaterialização parcial ou total de corpos. Paulo César, você viu isso? Vi. Entrei numa cabine, levado por uma entidade materializada, e viu o corpo do médium com uma perda de 30% a 40% da sua massa física. Bioluminescência. Produção de luz pelo ser vivo. Desintegração e reintegração a nível molecular e atômico da matéria, como, por exemplo, matéria orgânica. Sabe qual? Está descrito aí na Facilcuta da Medicina, que eu acredito que muitos já leram. Uma válvula mitral defeituosa no coração de um professor meu, de cirurgia. E outras. Então, será que, se você soubesse, de forma inteligente, como utilizar toda essa energia, com todas essas possibilidades, desde que você tenha à sua disposição a energia ectoplasmática utilizada de forma inteligente, eu acho que aquilo tudo que nós vemos na profundidade dos túmulos egípcios, poderia ser possível. Veja, a intrigante microsimetria, então, encontrada nos túmulos do antigo Egito, como seria possível tal prática? Em túmulos profundos, no calor do deserto, há 4 mil anos, sem iluminação. Tochas? Não. Reflexão da luz solar em espelhos, de cobre ou bronze? Impossível. Olha só. Então, os nossos historiadores estão levantando a possibilidade de tecnologia alienígena avançada. Não sou contra, porque existe vida em todo o universo. Na casa do pai existem muitas moradas. Há uma revelação, daí, 2016, 2017, da CIA, sobre uma série de projetos, de série descobertas, conseguidas pela NASA, no projeto Apolo. No projeto Apolo. Algumas dessas revelações estão relacionadas com os chamados alienígenas. eles estão dizendo, quem está dizendo, isso é a NASA, não é o espiritismo. Que esses extraterrestres não habitam um planeta do nosso universo, habitam um planeta fluido, que se imperterveneta pela Terra, e se materializam do seu planeta para cá, com nave e tudo, e depois se desmaterializam e retornam para o seu mundo. Isso tem alguma coisa a ver com o espiritismo, com os fenômenos de ectoplasmia, dos efeitos físicos. Quem está dizendo, isso é a NASA, não somos nós. Então, percebam como, aos poucos, vai ocorrendo uma aproximação entre as descobertas científicas e tecnológicas com o que está sendo revelado pelo espiritismo. Eletricidade no antigo Egito. Olha só. Encontraram um desenho em uma dessas paredes, desses túmulos antigos, que aqui está. E alguns pesquisadores perceberam, até com alguma corrente elétrica correndo pelo meio. E alguns pesquisadores perceberam uma semelhança incrível com algumas luminárias existentes em cassinos americanos. Observe a semelhança. A corrente elétrica do cassino americano, da luminária, entra como efeito só. E o que está sendo observado aqui? Quer dizer, será que até a eletricidade era conhecida no Egito antigo? Bom, a bioluminescência é isso. Produção de luz por seres vivos, no caso dos peixes abissais, dos vagalumes, dos pirilampos, em decorrência de células onde existem duas substâncias químicas, a luciferina e a luciferase. Quando elas se unem, emitem fótons. Bom, será possível que as entidades espirituais luminescentes, que eu via nas reuniões de materializações e que são descritas nos livros do André Luiz, do Emmanuel, Joana de Andes, do Vaporia Fora, estariam relacionadas com alguma forma de células chamadas fotóforos, não no nosso corpo físico, mas sim nos corpos espirituais dessas entidades? E, à medida que nós fomos evoluindo em moralidade, em bondade, em amor, essas células começariam também a transmitir a sua luminescência, algumas das entidades que se materializavam no lar de Frei Luiz apresentavam tamanha luminoiscência que não era possível encará-las de frente. Exemplo, Estevão, descrito com pormenores no livro Paulo Estevão, ele mesmo, o primeiro mártir do cristianismo. Em uma das reuniões, que eu participei durante 40 anos, o Estevão se materializou. A luminescência dele era tão forte que eu não consegui olhá-lo de frente. Ele penetrou dentro de uma cabine de acrílico onde eu ficava junto com outros colegas médicos, em silêncio, simplesmente se ajoelhou e ficou orando em silêncio, com aquela luminescência tremenda, exalando o seu corpo. Voltava, entrava dentro da cabine e se desmaterializava. Então, vejam a quantidade de energia que é envolta nesses fenômenos. E eu sempre relato que eu vi entidades entrarem e, em si, estão de segundos, outras saírem. Como é possível manipular tanta quantidade de energia de forma inteligente? Foge completamente da nossa imaginação, dos nossos futuristas, dos nossos escritores de ficção científica, dos nossos cineastas. Vai por aí afora. Nenhum Einstein pode imaginar que inteligência pode comandar tamanha quantidade de energia em segundo. A tal desintegração do corpo de Jesus lá na sua cova foi pesquisada por físicos. Os interessados leem o livro A Física do Cristianismo. Como pode aquela figura ter ficado emblemada naquele sudário, ainda na coloração amarelada, em alguns pontos vermelhos? Se fosse decomposição de sangue, tinha que ficar negro. Como pode ter acontecido o desaparecimento daquele corpo? Pesquisa dali, olha para cima, olha para a direita, olha para a esquerda, reúne-se grupos de físicos e chega à seguinte conclusão. Só tem uma explicação. O corpo envolto naquele sudário sofreu uma desintegração atômica. E essa desintegração atômica deve ter liberado mil megatons. Então, energia suficiente ou equivalente a 66.666 bombas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Quem está dizendo disso é a ciência, não a religião. E ainda dá um passo mais estarecedor. Essa decomposição atômica só poderia ter ocorrido no período de um milionésimo de segundo. Pega um segundo e divide por um milhão de partes. A desintegração atômica daquele corpo deveria ter ocorrido em um milionésimo. E o terceiro passo que nos derruba. Se tivesse ocorrido em dois milionésimos, toda a Judéia tinha sido pulverizada em uma explosão atômica. Quem comandou tamanha quantidade de energia de forma inteligente? Aqui está uma dessas médiuns, fotografia feita no final do século XIX ou talvez do XX, em que nitidamente nós vemos uma produção de luz através do seu corpo. Então, os médiuns de efeitos físicos podem também emitir essa bioluminescência que pode ser utilizada, poderia ter sido utilizada na profundidade dos túmulos. Bem, aqui estão desses exemplos. O que eu falei? Eu só vejo o espírito na escuridão porque ele emite luz do seu corpo e das suas vestes. Percebam a fisionomia do espírito materializado diferente da do médium de efeitos físicos. Eu acredito, eles vêm sempre envoltos de mantos, também iluminescentes. É o que me leva a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nas materializações de espíritos. Aí, comparei isso também. Anjos com vestes resplandescentes na porta do túmulo de Jesus com todo mundo vendo. Não é uma pessoa, um médium vidente vendo. Todo mundo que estava presente estava vendo. Será que eu estaria exagerando e acreditar que essas mulheres viram a porta do túmulo de Jesus e foram descritas como anjos com vestes resplandescentes, teriam sido espíritos materializados? Talvez. E aqui, eu fui ingressando na pesquisa daqueles nomes da história que fizeram descobertas assombrosas. De onde tiraram essas ideias? De onde tiraram essas descobertas? Como é que eles chegaram? Então, quer dizer, eu acredito, coloco mais uma vez, no meu livro como hipótese, sou muito cauteloso, que eles teriam um componente mediúnico na sua formação. Então, seriam indivíduos que vieram preparados para, num determinado momento da história da humanidade, trazerem grandes revelações, desde que nós adquiramos o merecimento para recebê-las. Nikola Tesla. Sabe como é que ele via um dos maiores cientistas da história? Sabe como é que ele chegava à descoberta dos seus equipamentos, do seu aparelho? Ele via os aparelhos no ar, como se fosse um termo utilizado, holograma. Ele entrava dentro dos aparelhos e via os aparelhos funcionando por dentro, não precisava nem colocar no papel, aí começava a montar. E chegava onde tinha que chegar. Chegou a desenvolver um método de transmissão gratuita de energia para todo o planeta. Claro que aqueles que financiavam tais investimentos não iam aceitar isso, quer dizer, vou transmitir energia para o planeta inteiro e não vou ganhar nada? E tudo é gratuito? Código de Amurabi. Primeiro código legislativo da história da humanidade. Ele entrava em transe e começava a ditar para os seus escribas em idiomas que os escribas desconheciam. Outra vez, ele descrevia ou ditava a legislação e depois que ele se despertava daquele transe não se lembrava de nada. Algumas leis traçadas pelo código de Amurabi são usadas até hoje. Então, ele tirou de onde isso? Ele não se lembrava de nada. Ele falou, isso aqui não é meu, não fui eu que escrevi. Majestade, o senhor ditou e nós escrevemos. Fui eu que escrevi isso? Fui eu que ditei isso? Foi, majestade? Foi o senhor. Está aqui. Aqui está uma das maiores descobertas da história. a tabela periódica dos elementos no século XIX se descobria um elemento por dia e os químicos desesperados porque não conseguiam coadunar, equilibrar, equacionar todos aqueles elementos descobertos em velocidade torrencial numa tabela. O tal Dmitry Ivanovitch Mandeleev, químico russo, decidiu resolver o problema. O que ele faz? Se tranca dentro do laboratório dentro da sua residência e começa a trabalhar com aquela parafernália toda. Trabalha durante três dias e três noites e não chega a lugar nem um. O que acontece? Desmaia de cansaço. E quando está adormecido, ele vê em sonho a tabela periódica inteira na sua frente. Acorda e bota a tabela periódica no papel. A tabela periódica de Mandeleev prevê qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Aí você vai estudar os trabalhos de neurociência. O que o trabalho de neurociência diz? Olha, quando nós estamos dormindo, os nossos neurônios entram numa atividade basal de recuperação da energia que nós gastamos no momento de vigília, como agora. Quando estamos nesse momento de vigília dormindo, a neurociência diz que é impossível você aprender alguma coisa. Se não é o cérebro físico dele que viu a tal tabela, o que é que viu? O que é que aprendeu? No livro aí Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, eu coloco um capítulo intitulado O Masculino, Galinha Tonta. Um garoto aí de um município de Minas Gerais, São Domingos, pegou esse apelido dos colegas porque estava falando coisas que ninguém entendia. Aí a mãe preocupada levou o garoto na igreja e foi visto pelo padre. Quem era o padre da igreja? Um alemão. Quando o padre escutou o que o garoto estava falando, ele falou assim, esse garoto está falando alemão. Ué, mas como é possível? A criança nunca estudou alemão? Uma criança? Bom, cresceu, continuou falando alemão, japonês e inglês. E despertou a curiosidade de jornalistas paulistas que foram para lá entrevistar o garoto. Levaram com ele uma professora de alemão, alemã, e levaram dois professores ou três de japonês. Inglês eles falavam. Aí conversaram com, já era um rapaz, já era adolescente, em inglês, ele fala inglês, tranquilo, ele escreve inglês, tranquilo, tudo bem. Bota ele para conversar com a alemã. Aí a professora alemã, de alemão, conversou com ele, daqui a pouco chegou perto do jornalista e falou assim, olha, esse garoto, esse rapaz aí está falando melhor o alemão do que eu falo português. Bota ele para conversar com os professores de japonês. Conversaram, daqui a pouco chegam, olha, um aluno nosso, para falar japonês como ele está falando e escrever, estaria estudando conosco há seis anos. Senta aqui, cara, como é que você aprendeu a falar alemão, japonês e inglês? Olha, eu era de uma família muito pobre, nem comida tinha. E a empregada da vizinha me dava um prato de comida na hora do almoço e eu comia lá no portão. A dona da casa, a patroa dela, chegou e me viu comendo no prato dela. Cara, deu um pontapé no meu prato, eu saí correndo para dentro de casa, me tranquei dentro do meu quarto, chorando, e adormeci. Desde aquele dia, toda vez que eu adormeço, se aproximam de mim um garoto alemão, inglês e um japonês. Foram eles que me ensinaram a falar esses idiomas. Caramba. Bem. Essas aí são as estimativas atuais para o nosso universo habitável. O universo conhecido, 100 bilhões de galáxias, só na Via Láctea eu até fico em confusão, porque alguns trabalhos falam em 100 bilhões de estrelas na Via Láctea, outros falam em 250 bilhões de estrelas, outros falam em 400 bilhões de estrelas, então eu fico tonto, eu fico zonzo. E planetas na Via Láctea, 100 bilhões. Planetas semelhantes à Terra na Via Láctea, só na Via Láctea, 17 bilhões, 900 extremamente semelhantes. Todo dia isso muda. À medida que eles vão evoluindo em tecnologia, esses itens vão se diferenciando. os senhores acham que é isso aí que os nossos cientistas estão procurando como vida extraterrestre? É isso aí que eles estão procurando? Hein, Lu? É isso que eles estão procurando? Eles estão procurando a utilização inteligente de energia. e têm tanta certeza da existência dessas civilizações que já a dividem em quatro grupos, que já está em seis grupos. Grupo 1, saibam condilizar de forma inteligente toda a energia do planeta. No nosso caso, vulcões, terremotos, vento, luz solar, etc. Nós estamos no nível zero, estamos no tipo zero. Tipo 2, saibam condilizar de forma inteligente toda a energia da estrela mais próxima, no nosso caso, Sol. Grupo 3, saibam condilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da sua galáxia. No nosso caso, via láctea. Vou botar por baixo, hein? 100 bilhões de estrelas. E chegam a cinte de acreditar em civilizações do tipo 4, que saibam como aproveitar de forma inteligente toda a energia escura que permeia todo o universo. E a nossa ciência nem sabe o que é. Bom, eu poderia levar ainda para o tipo 5 e 6. 5, saibam como aproveitar de forma inteligente as energias de um universo paralelo ao nosso. Entra nessa o ectoplasma e ainda atingem o nível de civilizações do tipo 6, que atingiram o tamanho do conhecimento em tecnologia e ciência, que sabem como construir um universo inteiro. Então, já existiam antes de nós. O nosso universo já tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. Então, já existiam civilizações antes do nosso universo. Bom, essas civilizações do tipo 2 é que eu vou pegar aqui. Então, vou repetir o que eu falei. Dominam toda a energia própria do seu planeta e toda a energia de sua estrela mais próxima. No nosso caso, a Terra e o Sol. Olhem só o que aconteceu. Estrela TAB. Sabe por que o nome dessa estrela TAB? porque uma pesquisadora, astrônoma americano, chamada TABETA Boyajia, descobriu, no estudo de 100 mil estrelas, 100 mil estrelas que ela estava estudando, uma com um comportamento estranho, apresentava oscilações na sua luminescência de forma regular. A luminescência diminuía e aumentava, diminuía e aumentava, diminuía e aumentava. E ela não entendeu por que aquilo estava conhecendo. Nenhuma outra estrela acontecia aquilo, só ela. Aí ela levou para a discussão com seus professores. Então, físicos, astrofísicos, cosmólogos, todo mundo reunido, estudando. E viram o que ela apresentou. Falam assim, TABETA, isso provavelmente é algum planeta ou um asteroide ou um cometa que está girando em torno dessa estrela. Aí ela falou assim, professor, se fosse um planeta, a diminuição da luminescência seria em torno de 2% do total da luminescência da estrela. Mas o que eu estou observando é uma diminuição de 22% da luminescência. Aí todo mundo ficou espantado, surpreso, vamos sentar e estudar essa história. Estuda, 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 olha para a direita, olha para a esquerda, olha para cima, olha para baixo, olha para aquilo, olha para aquilo, olha para aquilo. Sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? A mais provável hipótese é que algum instrumento inteligentemente construído está girando em torno dessa estrela. e quando ele gira entre a estrela e a Terra, a sua luminescência cai em torno de 22%. Aqueles que acreditam, eu tento ser espírita, eu não sou espírita, não consigo ainda controlar o meu pensamento, sou materialista para caramba, não consigo controlar a maledicência, a inveja, eu não consigo controlar a minha ira, então eu tento ser espírita, eu não sou espírita, mas os espíritas dizem o seguinte, olha, tudo é energia e aquilo que eu penso cria formas, pensamentos em torno de mim. Essas civilizações que dominam tamanha quantidade de energia não vão então saber da existência do espírito, das energias mediúnicas, elas não vão saber das energias mentais, da existência das formas, pensamentos, eu não poderei obitar uma civilização dessa, porque eles verão o que eu estou pensando, então, enquanto eu não educar, não me aperfeiçoar como espírito imortal, não poderei atingir essa evolução dessas civilizações. Bom, e entra aí o nosso físico italiano, Enrico Fermi, que criou uma coisa chamada Paradoxo de Fermi. se existem tais civilizações ultra-evoluídas, por que elas não falam conosco? Por que esse silêncio? Eram para falar conosco, e provavelmente ainda estão bloqueando os sinais de rádio que nós enviamos do nosso planeta para tentar nos comunicar com eles. Por que não entra em contato conosco? Paradoxo de Fermi. Nós temos duas respostas hipotéticas. Primeiro, a hipótese materialista e depois a hipótese espiritualista ou espírita. Qual é a hipótese materialista? Essas ultra-civilizações nos consideram como família de gorilas. Então, não vão perder tempo em nos ensinar fórmulas matemáticas, nem geométricas, nem trigonométricas, porque nós não entenderemos. Por que eles vão perder tempo conosco? E ainda, ainda bloqueiam as nossas tentativas de comunicação com eles. mas têm uma hipótese espírita ou espiritualista. Estão aguardando que nós evoluamos moralmente. E aí vão se aproximar de nós. O que aconteceria se uma dessas civilizações ultra-evoluídas aterrissasse na Coreia do Norte? Escuta aqui, quais são os seus instrumentos bélicos? Passa para nós. na Rússia, na China. Então, não atingimos ainda o merecimento dessa aproximação. Coloco, bem claro, uma hipótese materialista e uma hipótese espírita ou espiritualista. Segundo Kardec, então, há muitas moradas na casa do meu pai. Moradas físicas e moradas espirituais. Múltiplos universos. A medida que eu for evoluindo, o meu padrão vibratório vai se tornando mais sutil e eu vou entrando em comunicação ou em equilíbrio vibratório com os universos que se interpenetam pelo nosso. O evangelho não é um ritual nem uma crença para quem vive numa cidade. E sim, é o código moral das galáxias. Onde houver vida, haverá evangelho. Onde houver vida e ou a nossa, haverá ADN. Então, Kardec ampliou as fronteiras além do mundo e nos apresentou uma religião cósmica. Porque Deus é um ser imaterial que permeia todo o universo. Está dentro de mim, está dentro de todos nós e está fora de nós. Em tudo que existe, existe Deus. Agora, ele não vai impedir que eu tome minhas decisões. Ele cria leis. Então, se eu chegar na beira de um precipício e sabendo que ele criou a lei da gravidade e der um passo além, Deus não é culpado. É o que eu coloco nas minhas apresentações, como falo em câncer, por exemplo, acometendo crianças no ventre materno. A criança nem nasceu e desenvolve um tumor maligno e que morre logo depois que nasce. Então, não foi Deus que colocou aquele tumor na criança. O que colocou foi o comportamento equivocado com o semelhante nas vidas passadas e com a natureza do planeta. Inquestionável. Inquestionável. A reencarnação, para mim, aliás, para todos nós, é uma verdade absoluta. Aí está o meu paizinho, ele, um tremendo médium vidente, começou a ter evidência com seis anos e aí, quando ele tinha seis anos, começou a ver coisa que ninguém via, a família levou ele no médico e o médico recomendou que ele fosse submetido a sessões de choques elétricos. Em 1930. Então, tomou choque elétrico para todo lado, não parou de ter evidência, pelo contrário, aumentou e morreu ou desencarnou com 93 anos. E, grande parte do que eu aprendi foi graças à família, onde eu fui colocado como filho único. Já assim que eu comecei a ter alguma consciência do que sou, eu tinha uma biblioteca espírita à minha disposição. E deixo aqui o meu agradecimento através do Cristo Planetário pela honra do convite no último encontro dos que aqui se encontram, desse grupo, e muito honrado em estar me apresentando num ambiente tão bonito, tão histórico, tão importante para o povo e para a história do Brasil. Muitíssimo obrigado, amigos queridos e imortais. Eu vou pedir àqueles que porventura tenham perguntas, que levantem a mão, para que nós possamos levar até essa pessoa o microfone. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria. Eu tenho uma curiosidade. Você falou da materialização e desmaterialização do seu relógio. E quem teria feito? Espíritos ombeteiros. Você não estava em um ambiente absolutamente protegido? Isso me deixa até mais preocupada de estar em um avião. E o avião cair por uma peça ser desmaterializada. Se o seu relógio é desmaterializado lá na sala 1, no Frei Luiz... Olha, o som ficou um pouco assim, a tonalidade ficou muito grave, e eu não entendi totalmente a pergunta. Agora, afasta um pouquinho o microfone. O Frei Luiz eu entendi, agora boa parte do resto eu não entendi. Eu me preocupo com a questão da materialização e desmaterialização do seu relógio. Sim. Quem desmaterializou foram os espíritos ombeteiros. Sim. O ambiente que você se encontrava não era protegido, uma sala no Frei Luiz... Sim. Aí esse avião fica mais suscetível a despecar, não é? Excelente pergunta. Para responder essa pergunta, eu vou falar até amanhã de manhã. Olha aqui. Eu vou botar uma pergunta mais sutil ainda. Doutor Paulo César, isso que aconteceu, essas agressões, essas tentativas, até de morte, pode acontecer em uma reunião de materializações? Pode. Então, por que isso acontece? Será que é um ambiente com uma finalidade tão elevada? Primeiro, estamos habitando um planeta de provas e expiações, que pode ser comparado a uma grande penitenciária e um grande hospital. Se eu fosse morar num hospital, o que eu teria ao meu lado? Doentes. Se eu fosse morar numa penitenciária, o que eu teria ao meu lado? Criminosos. Esse é o planeta que nós habitamos. Segundo, as brechas para que eles façam essas tentativas são criadas pelo nosso pensamento. Eu não posso entrar numa reunião de materializações pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive na minha casa ontem, no meu emprego ao longo da semana. Eu não posso entrar numa reunião dessas tendo tido uma relação sexual na véspera, tendo ingerido carne, porque a carne dos animais fica impregnada de fluidos negativos quando eles são abatidos, e quando eu ingiro essa carne, com exceção do peixe, que também tem, mas com muito menos intensidade que o boi, que a vaca, que o porco, que a ave. O meu ectoplasma também fica contaminado. E quando eu compareço a uma reunião dessas, eu contamino o ectoplasma que se desprende do médium e da natureza que envolve o santuário. Então sou eu que estou criando as brechas para que eles utilizem. O meu pai, como médium vidente, quando nós subíamos as reuniões de materializações, e mesmo nas reuniões públicas, eles viam que a nossa aura estava tão densa, tão contaminada, que os espíritos, que eu chamo de irmãos obsessores, se aderiam a nós e penetravam dentro desses ambientes acoplados ao nosso perispírito. Esse é um planeta de provas e expiações ao qual nós pertencemos. Isso é possível, sim, e essas brechas são causadas por nós próprios. A ambiência aqui está elevadíssima. Se meu pai estivesse aqui, se houver algum médium vidente aqui, ele estará vendo, ele estará vendo, como meu pai via, a ausência de paredes, centenas ou milhares de espíritos que aqui estão, alguns nem sabem que estão desencarnados. E estaria vendo médicos caminhando pelas fileiras, cuidando de enfermidades que nem desconfiamos que nós temos. Aí está a medicina mediúnica do futuro. Então, isso acontece em decorrência das brechas, que nós mesmos colocamos. Não posso entrar em uma reunião dessas até sendo tabagista. O tabagista é um suicida. No tabaco queimado está o 3.4-benzopirendo, uma das mais poderosas partículas cancerígenas que a ciência conhece. Então, nós é que criamos, diante da nossa pouca evolução espiritual, as brechas para que isso aconteça. E lembro o que eu falei aqui, lembro o que eu falei aqui. Se não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário, Jesus, a Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante. E os que tiverem dúvidas, os que tiverem dúvidas, leiam o nosso livro. Espíritos decaídos materializados. No final da década de 70 e de 80, sete espíritos decaídos foram materializados contra a vontade dele e fotografados. Na primeira reunião, com o santuário absolutamente trancado, acadeado, quando entramos para realizar a primeira reunião, todo o mobiliário no interior do santuário estava despedaçado. Ninguém entrou lá. Então, quem fez tudo aquilo? Então, eles sabem como utilizar, não queriam ser fotógrafos. Eu não tive coragem de colocar as fotografias no meu livro. Descrevo minuciosamente cada uma delas, mas não tive coragem, porque se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que minha fotografia saísse em livro, em jornal, em revista, em internet, em televisão. Segundo, foram conquistados pelo amor de Frei Luiz. Estão em elevação. Vão ser um dia, até Cristo planetários. E mais, você pode ter Cristo que comanda uma galáxia inteira. Terceiro, não sei o que fiz em vidas passadas. Eu posso ter sido pior do que eles. O grupo de Frei Luiz é oriundo da Inquisição. Se eu utilizo o ferro e o aço para aliviar e curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. E essa missão que me foi incumbida, que eu não sei bem por quê, mas me foi, e que eu estou tentando cumprir, ela sofre ataque de todo lado, até dentro dos próprios meios espíritas. Então, esse é o mundo de provas e expiações que vivemos, e que tranquilamente explica tudo o que foi colocado nessa pergunta. Extremamente importante para o dia de hoje. Boa tarde. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a questão do Brasil ser o país mais adequado para futuramente, no futuro próximo, haver o contato com as civilizações mais avançadas, trazendo aí grandes milagres para o planeta Terra. Sua opinião, sabe, do Brasil nesse contexto de evolução mundial? Posso dar uma opinião pessoal, certo? O Brasil é classificado, por isso teria uma forma semelhante, a de um coração como a pátria do Evangelho. O coração do mundo. Grande parte dos espíritos que estão encarnados hoje no Brasil são provenientes da França, e trabalharam e participaram intensamente da Revolução Francesa. Então, nós estamos aqui mesclados em várias raças, em várias origens. E, curiosamente, curiosamente, eu estou sendo convidado para fazer a apresentação. Eu, talvez menos, mas muitos palestrantes espíritas estão sendo convidados para falar no mundo inteiro. No mundo inteiro. E, quando nós chegamos nesses outros países, como eu fui na França, como eu fui na... Eu cheguei na França, falei na França, perguntei à presidente do grupo francês, minha senhora, quantos centros espíritas existem em Paris? Que foi onde começou. Na França começou o espiritismo. Resposta, seis. Aqui no Rio a gente tem seis centros espíritas em cada rua. Os portugueses estão ansiosíssimos pelas informações que nós levamos. Assim como eles nos trouxeram a civilidade descoberta e a colonização, nós estamos agora levando as informações e a colonização espírita para eles. Eu fiquei sete ou oito dias em Portugal, fiz seis apresentações, passei lá por Viseu, lá por Coimbra, lá por Lisboa, e, se tivesse ficado, eu faria uma apresentação por dia. Tamanha é a ansiedade, a sede de informações, quem somos, de onde viemos para onde estamos indo. Então, isso não está acontecendo só em Portugal, não, está acontecendo no mundo inteiro e vai permear. É questão de tempo. Está partindo daqui? Sim, talvez seja o Brasil mais intensamente espiritualizado. Claro que nós estamos enfrentando uma série de dificuldades. Estamos, mas essas dificuldades, eu acredito, que serão atenuadas na hora que a ciência comprovar todas essas verdades. Então, eu acho que essas informações são muito preciosas. Quando eu faço as minhas apresentações, quando falo nessa ciência, eu fico assim, pensando, meu Deus, aqui, o espiritismo está dizendo que eu posso reencarnar num corpo masculino e num corpo feminino, e até no meio dos dois. Eu posso ser um heterossexual e posso ser um homossexual. Isso vai depender muito do meu comportamento, de como é que eu enfrento, como é que eu trato o meu sexo oposto. E quando essas verdades permearem os países islâmicos, onde as mulheres são consideradas seres inferiores, o que acontecerá com esses pioneiros que levarão a partir daqui, principalmente a partir do Brasil, essas verdades para todos os recantos do mundo? Serão trucidados, serão esquartejados, serão crucificados, serão decapitados, serão incendiados, mas isso já aconteceu no passado, com quem? Com os cristãos, foram lançados as feras, crucificados, queimados, e o cristianismo está aí permeando todo o mundo, ao longo de dois mil anos. Como estará o planeta Terra daqui a dois mil anos? Nós estamos sob um controle planetário. É claro, falo isso sempre, que eu me preocupo com as notícias dos jornais. Olha, as geleiras estão desaparecendo, o aquecimento global está aumentando, as espécies estão sendo exterminadas, a Amazônia está sendo queimada, está sendo destruída. Parece que só resta 9% da Mata Atlântida. A Mata Atlântida era igual à Amazônia. Mas, nesses momentos, eu deposito em quem a minha confiança? No Cristo planetário da Terra. Se ele comanda o planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos, não vai deixar o planeta desaparecer em algumas décadas. O que acontecerá é um limite, que não vai poder ser ultrapassado por ninguém. Se eu ultrapassar esse limite, não posso reencarnar nesse mundo. Algumas informações são assustadoras. As deformações causadas pelo comportamento, deformações no perispírito de alguns comportamentos, são tão profundas que eles não caberão em corpos iguais aos nossos. Então terão que reencarnar em planetas que, em relação à Terra, estariam na Idade da Pedra, como pré-humanos, como trogoloditas, como pitecantropos, como neandertais, e vai por aí afora. Isso, por exemplo, aconteceu, ou deve acontecer, com os carrascos nazistas. Perceberam? Então, temos que ter cuidado com tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos. Precisamos ter muito cuidado. Nós não somos os mais numerosos, mas nós somos os que mais estudam. Quantas informações eu trouxe através de estudo, através de pesquisa? Eu não posso escrever seis livros sem ter estudado muito, demais. e essas informações vieram lá do Frei Luiz. Olha, Paulo Sérgio, pouco tempo, hein? Três a pá, como nós estamos em família, nós estamos em família. Então eu posso comentar isso com os senhores. Nós estamos sentados no sofá da nossa sala. Então eu posso comentar com as minhas famílias. Amanhã eu posso ser filho dos senhores, eu posso ser pai dos senhores, pode ser marido das senhoras que aqui estão. Eu quero ser da minha mulher, mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Se nós vamos e voltamos, e aquilo que fazemos fica implantado no nosso perispírito, ninguém vai me julgar. A área que então eu trabalho é uma área assustadora, a área dos cancerosos. Eu vi tudo o que vocês possam imaginar. Eu vi tudo. Certa vez entrou um paciente apresentando um tumor maligno que acomete as células que produzem melanina da pele. Ele entrou todo coberto de pelotões negros. Há duas formas de manifestação dessa doença. A forma periférica e a forma visceral. Se eu tivesse um melanoma, eu queria a forma visceral porque eu ia desencarnar mais cedo. A forma periférica. Os pelotões negros vão se espalhando por toda a pele. Por toda a pele. Fica todo coberto. Entrou um paciente desse lá de Frei Luiz. Aí o Frederico estava cuidando. Frederico, o que aconteceu com esse irmão aí em vidas passadas? Ele me respondia com respostas simples e curtas. Vilipendiou de leprosos. Virava e continuava. Não tem saída. Está tudo na consciência. Você fez. Cara, eu não posso assumir o cargo de secretário de saúde do Estado, como aconteceu aqui, e desviar 300 milhões de reais. Um desses espíritos decaídos, que foram materializados, apareceu na porta do cabine, coberto com uma roupagem pesadona de carrasco da Idade Média. Um tecido quadriculado, parecendo escocês, alguns cadastros envoltos na cintura, a impressão que você tem que ele está com as mãos atadas, um capuche enorme, dois rombos aparecendo os olhos aterrorizados de estar sendo fotografado. Nós subimos aquela montanha do Largo de Frei Luiz, quem conhece sabe o que é. O Largo de Frei Luiz fica na beira de uma floresta, e o santuário de materializações no meio da floresta. Então nós vamos subir, 10, 12 pessoas, 7, 8 horas da noite, para o meio de uma floresta, por quê? Por que eu não fico em casa descansando, dormindo, vendo televisão? Porque algo de grande importância ali aconteceria. Esse livro, Espírito de Criatórios Matrizados, eu, sinceramente, com toda humildade, o que aconteceu ali? Não aconteceu em nenhum momento da história da humanidade. Máquina fotográfica só foi descoberta nos meados do século XIX, então não se poderia fotografar ninguém, muito menos espírito, materializado. E em tudo que eu pesquisei, em tudo que eu estudei, em tudo que eu fui fuçando aqui e ali, em toda a literatura que fala dos fenômenos de teletransporte, de decadoplasmia, de materializações, não encontrei nada semelhante. Se são médiums tão raros em toda a história, por que na mesma instituição, na mesma época, parece oito, nove, dez, um, o meu próprio pai. Então está tudo dentro de um planejamento. Essa pergunta que está sendo feita em relação ao Brasil me parece de extrema importância. Daqui vai permear todas essas informações. Entra na internet, vai ver quantos palestrantes, espíritas estão falando pelo mundo afora. Nós estamos com o convite para ir para tudo quanto é lugar, para Austrália, para Alemanha, para Inglaterra. A face oculta na medicina já está traduzida para o espanhol. A Federação Espírita Portuguesa pegou o livro e já está permeando pela Europa. O livro está sendo trazido para o inglês. Então, aqueles que já deram a face oculta na medicina, sabem o que eu estou falando. Ó, não sei se eu tenho tempo. Esse rapaz que fez essa pergunta. Você, se tivesse visto o que eu vi, você teria levado o que eu vi muito mais longe. Porque a inteligência da tua geração é maior do que a minha. Vocês têm uma velocidade de desenvolvimento da inteligência mais rápida do que a minha, graças à internet, graças ao videogame. Eu estou trazendo cirurgiões da tua idade comigo, que trabalham muito mais fácil em três dimensões, vendo duas, do que eu. Então, ficamos todos. Faço muita coisa por cirurgia minimamente invasiva. Eles fazem tudo. Recém-formados. Então, que gerações são essas? Então, recebo uma mensagem enorme no meu WhatsApp. Doutor Paulo César, seu colega é cirurgião cardíaco. Fala que recebeu meus livros de presente do pai e relato o seguinte. Em setembro, agora, o professor meu estava realizando uma cirurgia cardíaca, colocando duas pontes sacenas e uma mamária. A cirurgia já estava demorando quase três horas. Quase três horas. Praticamente terminada. E aí começamos a tirar o paciente da circulação extracorpórea para terminar a cirurgia. Nesse momento, a horta do paciente rompeu. Um paciente com 77 anos, da horta cardíaca. E começou a ir sangue no teto. Tamanha quantidade de sangue que começou a jorrar da horta rompida. Durante quase três horas, os três cirurgiões tentando parar o sangramento, ele não parava. E aí, o professor chegou um instante que disse o seguinte. Olha, esse caso está perdido. Ele me contando. Uma mensagem enorme. Não adianta, porque tudo que nós podíamos fazer, já fizemos. Esse paciente não tem saída. Ele vai morrer nesse sangramento. E aí ele diz o seguinte. Nesse momento, doutor Paulo César, me lembrei dos seus livros, onde o senhor diz que nenhum médico está sozinho. nem os que não acreditam nisso. E naquele momento, em pensamento, pedi que se houvesse alguém ali ao meu lado, que me intuísse o que fazer. Quase imediatamente, me veio uma ideia na mente e eu transmiti ao meu professor, que, a princípio, não aceitou, porque achava que milagres não existem. Apesar da minha insistência, ou graças à minha insistência, ele resolveu aceitar a minha sugestão. E, em dois minutos, o sangramento começou a cessar. O paciente teve a sua cirurgia completa, duas horas depois, estava acordado no CTI, sem nenhuma sequela. agradeço pelo seu trabalho, pela sua coragem de nos manter informados com conclusões científicas, básicas, de que nenhum de nós estará sozinho em nossas profissões, nem aqueles que não acreditam nisso. Então, o que eu vou fazer? Vou continuar. porque a classe médica é uma das mais resistentes em aceitar essas verdades. amém. Amém. Perfeito, por favor. Sim, a minha pergunta é a seguinte, seriam os seres ementares, ectoplasmas, soltos na natureza? Até onde eu estou entendendo, todo ser vivo tem ectoplasma. Agora, como ela se exala da natureza, nós não sabemos. O que está se colocando à nossa frente é uma ciência extremamente mais complexa e profunda do que aquela que nós conhecemos. Mas os nossos amigos nos dão algumas informações bastante tranquilizadoras. Como é que eu vou entender uma substância energética existente em todo ser vivo, que pode ser utilizada de forma inteligente na minha classe médica, então? Como é que eu vou entender? Aí o que os nossos amigos lá estão dizendo? Foi também ao Kardec. Olha, Paulo, fica tranquilo, quando você chegar do lado de cá, aquilo que você fica na Terra anos estudando, você vai aprender em uma hora. E tudo aquilo que você estudou, desde que você se sente como gente, não está perdido, está guardado na sua memória. Então, eu sou, entrei a faculdade de 1970, nós estamos em 2019, eu só me lembro daquilo que eu faço e daquilo que eu ensino, dou aula em duas universidades. Eles estão dizendo que tudo voltará à minha memória. E ainda dizem que tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi, em todas as encarnações que eu já vivi, também voltará à minha memória. Então, quanto me custa essa espera, a segunda vez que eu falo isso. Então, como é que eu vou entender essa substância que não foi ainda nem descoberta pela nossa ciência, mas empiricamente eu tenho certeza que existe? Como é que ela se desprende de uma folha? Como é que ela se desprende de uma flor? Como é que ela se desprende de um sergível elementar? Como é que ela se desprende de insetos, de vermes, de minhocas? O meu pai, quando subia comigo, na direção do santuário do Frei Luiz, para reuniões de materializações, ele via físicos, ele via químicos, extraindo essas energias da natureza que envolve o santuário e carreando lá para cima, para ser utilizada junto com o ectoplasma do médium. 70% saia do médium, 30% da assembleia que acompanha o médium e da natureza que envolve o santuário. Existem até descrições de ectoplasma que se desprende até dos espíritos que estão participando da reunião. Então, como é que eu vou entender essa ciência aqui, assustadora que está se colocando na minha frente? Eu me coloco na grata informação de que eu sou imortal. Então, amanhã eu vou entender como é que Jesus curava um leproso. Como é que ele utilizava o ectoplasma dele, da natureza, e talvez de médiums físicos, como por exemplo, como por exemplo os seus discípulos, para curar o cego. Então, eu acho que ele sabia como transportar células do perispírito para o corpo físico do cego. Se cada célula que eu tenho no meu corpo físico tem um componente no extrafísico, no perispírito, que a ciência já está chamando de campo morfogenético, que está se aproximando da sua descoberta, se eu tivesse conhecimento científico de como isso pode ser feito, e se eu tivesse energia manipulada de forma inteligente por mim, que eu pudesse fazer isso, desmaterializar ou teletransportar células. Nós só conseguimos teletransportar até agora fótons. Como é que eu posso? Então, eu acredito que ele poderia curar leproso, ele poderia recuperar todas as chagas daquele leproso, ele poderia, por exemplo, fazer um paralítico andar, desde que ele soubesse recuperar os ossos, o sistema muscular e nervoso daqueles paralíticos. Então, ele está demonstrando que tudo é possível, mas, porém, todavia, contudo. E, entretanto, claro, todos os pacientes, todos os doentes, todos os leprosos, todos os cegos, todos os aleijados que ele curou, morreram. Então, isso aqui é o equipamento que eu estou interagindo com esse universo de forma temporária. Nós somos viajantes. Os nossos entes queridos já saltaram do trem. Nós ainda estamos no trem. Daqui a pouco nós vamos soltar. E outros estão entrando. Quantos estão reencarnando nesse momento? Quantos estão desencarnando nesse momento? Nós não temos tempo para pensar nisso. Mas é isso que é o planeta que nós estamos habitando. Nós vamos continuar habitando no orbe espiritual que envolve a Terra. Poderíamos ser transferidos para outros planetas mais evoluídos para aprender mais, para depois retornar para cá. Poderíamos ir até planetas menos evoluídos para ajudar os nossos irmãos daquelas humanidades. Está tudo sendo colocado. Está tudo sendo colocado de forma clara e cristalina para todos nós. E fico e insisto nessa colocação. Não somos os mais numerosos, mas somos os que mais estudam. Nós compreendemos. A nossa fé é uma fé raciocinada. Nós acreditamos porque sabemos que é assim. Não é porque um sacerdote está dizendo que é assim. Não é porque o meu pai e a minha mãe estão dizendo que é assim. Nós sabemos porque eu sei que é assim. Esses espíritos materializados com os quais eu convivi, conversando ao longo de 40 anos, inclusive médicos, tiveram um corpo igual ao meu. Passado pelo fenômeno da morte, deixaram de existir? Estou mais vivo que eu, aprendendo mais que eu, trabalhando mais que eu. mais felizes do que eu, porque estou aprendendo melhor a praticar o bem. De vida a hora, nós vamos atender a mais duas perguntas, que a Camila já viu quem são. E, infelizmente, não vai dar para prosseguir além dessas duas. Doutor Paulo César Frutoso, antes de mais nada, muito obrigado. Pelos ensinamentos que o senhor passou. Se o senhor permite, são três aspectos de dúvidas que eu tenho realmente. A dualidade, reencarnação versus ressurreição. Eu assisti um vídeo na internet, de Márcia, Regina e Norberto Gariolo, sobre esta dicotomia. E, um, o Norberto defendia a ectoplasmia, como o senhor defende, e a Márcia defendia que a ectoplasmia, nada passada, nada, não passa de um fenômeno da parapsicologia. E, mesmo assim, como a xenoglossia, também é um fenômeno ligado para a psicologia. Então, nesse primeiro aspecto, gostaria que o senhor tocasse essas duas coisas. O senhor permite, ainda, um segundo aspecto, sobre, desde Descartes até hoje, há uma equipe de medicina e espiritualidade que atribui o fenômeno à glândula pineal. O senhor poderia tocar nesse assunto também. E, o terceiro aspecto, é que há um papilho de 4.500 anos que descreve, pormenorizadamente, a construção das pirâmides do Egito e atribui apenas a um progresso da ciência. Hoje, nós temos torres de mil metros de altura. Uma civilização que vieram amanhã, ao ver essas nossas maravilhas de internet, vão dizer que foram alienígenas ou foram apenas nós, que somos seres humanos, que evoluímos tecnologicamente. Caramba! Tem algumas perguntas que me fazem que, se eu soubesse a resposta, eu estava encarnado num planeta muito mais evoluído que a Terra. Ó, vou tentar, aqui, porque foram três perguntas longas, né? Pneal. A pineal, ela foi estudada pelo professor Felipe, Sérgio Felipe, lá de São Paulo, através da tomografia computarizada e ressonância magnética. E ele descreveu, de forma sucinta, de forma muito clara, de que a pineal, ela tem, na sua intimidade, cristal de apatita, até onde ele entendeu, quanto maior o número de cristal de apatita, maior a capacidade de captação e de utilização de campos energéticos. Bem, a mediunidade é um campo energético. Então, por que o médium tem mais apatita do que eu? Só tem uma resposta, isso está na genética. O ADN dele leva a um depósito maior de apatita na pineal do que em mim. Eu tenho absoluta certeza de que a genética vai explicar, os geneticistas do futuro saberão detectar quem é médium e quem não é. Através de quê? Do estudo do ADN de cada um de nós. Vou repetir uma coisa que eu também falo com frequência. Eu vou voltar e como médico, vou entrar para uma faculdade de medicina. Quando eu entrar na faculdade de medicina, eles vão recolher células do meu corpo, vão analisar o ADN e verificar se eu tenho a genética da mediunidade. Se tiver, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Então, a glândula pineal, para mim, está caminhando na comprovação científica de que ela tem um profundo relacionamento com a mediunidade. Então, isso para mim está claro. As outras duas perguntas. Alguém pode me ajudar até lembrar? Vamos lá. Para? A ectoplasmia e a xenoglossia. Xenoglossia. A ectoplasmia e a xenoglossia. Essas duas coisas são simplesmente aspectos parapsicológicos. Parapsicológicos? Ao lado da psicologia. Olha. Eu não sei, mas parece que eu já devo ter descrito aqui que eu levei uma paciente dessa, que eu operei com câncer de mama, e foi atendida por um médico, e enquanto ele estava atendendo materializado, ele começou a conversar com outro médico, que não estava materializado, mas ouvimos a voz, através da xenoglossia, falando em inglês fluente. E elogiando a forma como a paciente estava aceitando a prova da doença. Inglês. Bom, se ele estava materializado, ele estava depositando moléculas de ectoplasma por sobre o seu perispírito. E estava com possibilidade tranquila de falar nos idiomas que ele conhecia. Então, se ele estava falando materializado, quer dizer, o médium está lá na cabine e a entidade está materializada aqui, ele pode materializar um aparelho fonador completo. Se ele materializa, ele pode falar línguas que ele já aprendeu em outras vidas, inclusive línguas mortas. Então, o ectoplasma permite também o teletransporte e a materialização até de um esqueleto inteiro, além do aparelho fonador. O Jesus sentava na praia, comia peixe assado, depois de ter sido crucificado. Então, se ele comia um peixe assado com os discípulos, eles podem teletransportar e materializar um tubo digestivo inteiro. Primeiro, nas reuniões que eu participava, as entidades, quando passavam muito perto de mim, eu escutava o estalido dos ossos. Então, podem teletransportar e materializar um esqueleto completo. Mas que espécie de corpo é esse? Como entra o ectoplasma dentro dessa composição? Há condições, até de um médico, compreender como isso acontece? Olha, existem determinadas informações dentro da nossa medicina de que se eu me dedicar ao estudo tão simplesmente da membrana da célula, da membrana celular, eu vou estudar a vida inteira e não vou esgotar o assunto. Se eu não consigo esgotar o assunto simplesmente de uma estrutura chamada membrana celular, como é que eu vou compreender essas energias sublimadas existentes em todos os seres vivos, que é utilizada na forma inteligente, na constituição, no teletransporte de outros seres vivos? Existem descrições de até teletransporte e materialização de animais. Existe, está descrito no meu livro Espírito de Caídos e Materializados, um lobo marinho que foi lancetado pelo arpão de um pescador e que foi recolhido, chegou vivo até o cais e foi adotado por um cuidador de animais de um zoológico e cuidou com todo o carinho do animal até que o animal morreu. Esse zoologo participava de um grupo onde aconteciam materializações e, na uma dessas reuniões, o lobo marinho que ele cuidou se materializou e subiu no seu colo, lambeu a sua face. Então, que ciência é essa? Como é que eu vou explicar isso tudo? Para a psicologia, psicologia profunda, e ciência completamente escuridinha. Olha, vou me colocar, mais uma vez, como um discípulo de Jesus. Não entendiam nada do que ele fazia, mas se não fosse pelo testemunho dele, nós nem saberíamos que ele existiu. A minha missão principal, o que eu acho, é colocar os meus testemunhos como médico. Se eu sou um cirurgião, eu não posso ser um alucinado. Como é que pode um camarada ser um alucinado e ser um cirurgião? Quantos pacientes eu já operei ao longo de 44 anos? Milhares. Então, eu me coloco nas mesmas condições dele. Estou colocando o meu testemunho em livros, que chega essa garotada nova, pegue essas informações e, mais cedo ou mais tarde, isso será cada vez mais comum. Não existe o sobrenatural. Para mim, para a psicologia, não é um termo exato, uma coisa que está ao lado da psicologia. Então, eu acho que tudo é uma estrutura científica completa que nós estamos ainda vendo só a superfície. Então, essa garotada vai pegar essas informações que eu e outros colegas estão dando, estão trazendo, e vão levar mais à frente, porque são mais inteligentes. E esses fenômenos serão cada vez mais comuns. Eu já falei das quatro vertentes que estão chegando no planeta. E a mais importante que eu considero são as vertentes de espíritos altamente evoluídas na mediunidade. Se somos hoje 7%, seremos amanhã 20%, 30%, 40%, 50% de médiuns, como humanos. Então, os cientistas terão médiuns dentro da sua casa, terão que se voltar a estudar o assunto. Não vai ter saída. Não existe milagres, não existe sobrenatural. Existe o que não é comum. Então, eu fico assim, 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 perdido em não poder responder essas perguntas. Sabe por quê? Porque são as mesmas perguntas que eu tenho, que eu faço. Que espírito, o que é isso que eu estou vendo? Que ser é esse iluminado que parece flutuar alguns centímetros do chão? E aí eu me mantinha concentrado com aquela curiosidade científica, tentando entender o que eu estava vendo, sem perceber que a minha curiosidade estava dificultando a ação da entidade médica, a ponto de eles se aproximarem de mim e me alertar. Se você continuar com o teu olhar de curiosidade sobre mim, eu serei obrigado a interromper o atendimento aos enfermos. Veja como eu me senti. E recém-formado, você acha que vai modificar a humanidade toda? Que você vai modificar o eixo do planeta diante daquilo que você está vendo? Então, não consigo, repito, as mesmas indagações que estão me sendo feitas são as mesmas que eu tenho. Agora, tenho consolo. Eu vou um dia entender isso tudo, porque eu sou imortal. Então, vou e vou voltar. E vou cada vez ampliar mais. Não há condições de nós utilizarmos de tamanha quantidade de energia. Não temos. Eu já falei que um dia desse eu ia passando no trânsito, passou um garoto muito bem vestido, com uma mochila nas costas, e cuspiu no meu para-brisa. Eu não via mais nada. E ainda, para complicar, estava sem água no limpador. O que é que eu ia fazer? Senhor, me dê forças, que eu possa concentrar as 160 bombas atômicas que eu tenho em mim nesse garoto aí. Então, eu não tenho controle sobre mim. Eu não tenho controle. Não tem genética, não tem inteligência, eu não tenho controle. O que eles estão me mostrando é o que será. Título de um dos meus livros. A Medicina Mediúnica do Futuro. Me perdoe, mas a gente tenta. As mesmas dúvidas suas, a primeira pergunta, simplesmente eu não entendi. Aqui, depois que eu terminar, você pode se aproximar de mim e me faça novamente essa primeira pergunta. Ressurreição, não acredito em ressurreição. Para Deus, nada é impossível. Só que eu acho que não aconteceu ressurreição com Jesus. Estilhaçaram o corpo dele, chicotearam quase até a morte, enterraram em uma corrua de esprinho na cabeça, pregaram ele na cruz, passaram uma lança no tórax dele, saiu plasma e saiu sangue. E aí os seus discípulos, seus familiares, colocaram o corpo dele durante três dias numa gruta fechada. Ele aparece com o corpo completamente recuperado. Ué, que isso? Nenhum médico vai acreditar nisso, não? E ele mesmo entregou o seu corpo à morte. Senhor, em suas mãos coloco o meu espírito. Acabou. Ele morreu. Nesse meu livro aí, Planos Espirituais do Universal, Paralelos, eu coloco um capítulo que se intitula A Incontestável Desencarnação de Jesus. Quer dizer, eu não acredito em ressurreição. Para Deus nada é impossível, mas o que aconteceu com ele não foi uma ressurreição, não. Para mim foi um teletransporte, uma materialização do seu espírito, a ponto de ele aparecer a mais de 500 no Monte da Galileia. O que é que eles viram? O seu espírito se elevar e num determinado fica parado como se fosse um holograma e desaparece, como se estivesse mergulhando num túnel. Quer dizer, que túnel é esse? Seria um buraco negro de comunicação entre o universo com o outro? Buraco negro do lado de cá, buraco branco do lado de lá. E a comunicação entre os dois? Um buraco de verme, um buraco de minhoca, como chamam os nossos cientistas? Uma das descrições que eu me deparei no livro História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do Sherlock Holmes. Ele entrevistou um médium que percebeu, ficou ao lado de uma senhora desencarnando e viu o espírito dela se desprendendo e começando a se verticalizar e se elevar no espaço, ligado a um cordão fluídico. O cordão fluídico ligava o pé do espírito à cabeça do corpo. E ela foi se elevando de forma inclinada até que, em determinado momento, o cordão fluídico se rompeu. E a energia do cordão retornou para o corpo, impedindo a decomposição imediata daquele corpo morto. É isso que vai acontecer comigo. Então, como essa energia vai voltar para o meu corpo, a minha família vai ter tempo para fazer um velório e um enterro, sem precisar botar o meu corpo na geladeira. Então, tudo isso é energia. E ainda viu ela se encontrar com esses queridos, o que eu acho que vai acontecer comigo? Eu vou encontrar com esses queridos, mas provavelmente terão médicos lá comigo me ajudando a me elevar. A tal virtude que se desprendeu do corpo de Jesus, se desprendeu, ele simplesmente percebeu a saída da energia. Para mim, é que é tua placa. Mas ele não foi ele que curou diretamente a hemorroíza. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz, puxa a minha orelha, que existiam médicos espirituais o acompanhando. E com a energia que se desprendeu do seu corpo, cuidaram da hemorroíza e ainda encontraram uma facilidade grande pela fé que ela tinha. Então, tudo está baseado em energia, pensamento de energia. Boa tarde. Meu nome é Marco Ramalho. Na realidade, não é uma pergunta que eu tenho a fazer, mas um relato rápido para confirmar as suas palavras, que eu já acompanho o seu trabalho já há muito tempo. A minha área oriunda é da área de eletrônica, eu sou pesquisador, escritor e palestrante na área onde eu busco aproximar a ciência da espiritualidade. Trabalho como médium em uma instituição na Praça da Bandeira, chamada IEV, onde, entre outras atividades, eu trabalho com desobsessão. Em 14 de outubro, recente, eu fui solicitado a trabalhar nessa sessão, que não é a minha característica, e eu estava no meu estado mental, razoavelmente alterado por questões de outras. Mas, mesmo assim, eu entrei nesse local e fiz uma leve preparação para poder trabalhar. Então, eu passei por um local onde tinha uma bandeja com quatro velas acesas, e um pouco mais deslocada à direita, uma cadeira, e eu passei por esse lugar, tranquilamente, e deixei minha roupa civil nesse local, e fiz um movimento para me direcionar no local onde eu tinha que fazer o meu preparo para trabalhar nessa sessão. Aconteceu, nesse momento, algo muito... Agora não é estranho, porque vai confirmar as palavras do senhor, que, por muitas vezes, coloca seus exemplos e casos, e eu acho importante que na plateia surja alguma oportunidade dessa para a confirmação. Então, eu coloquei a minha roupa civil e, ao fazer um giro de 180 graus para ir para o local, eu tive aquilo que nós chamamos de apagão mental. Eu sou experiente na área de desobsessão, sei como se faz, e eu sei que a gente entra no caldeirão, nesse tipo de ambiente. Quando eu fiz esse movimento, o que aconteceu? Eu fiquei aproximadamente entre um e dois segundos sem consciência. E eu dei dois passos à frente, exatamente para entrar dentro dessa bandeja com quatro velas, eu tive o meu pé esquerdo colocado ali no meio, as quatro velas caíram em cima da minha calça, eu tenho aqui a comprovação disso, que a minha perna esquerda pegou fogo, mas aconteceu algo muito peculiar. Eu perdi grande parte da pele, não senti dor, fui deslocado para ali, estou numa recuperação muito rápida, mas naquele exato momento eu tive a plena consciência de que o meu estado alterado de irritabilidade propiciou o campo necessário para que os obsessores atuassem em mim e fizessem o que eles fizeram comigo. Pasme, não senti dor em momento nenhum, a minha recuperação está fantástica, a pele está se recuperando muito bem, mas eu ainda tenho que ter certos cuidados, porque a renovação é lenta. Então é muito importante para que todos nós observemos que todo esse processo que nós estamos vivendo, dentro da espiritualidade, na materialidade, requer aquilo que no Evangelho diz, orai e vigiai. Não basta apenas o conhecimento, e é isso que me atrai, juntar o conhecimento científico com a espiritualidade e mostrar que não existe nada no campo do sobrenatural de Almeida. É isso que o senhor muito bem está fazendo e colocando, e a partir daí, do seu trabalho, que me incentivou a pesquisar, a escrever e palestrar, para levar para as pessoas uma facilitação desse entendimento. Então, que todos fiquem realmente muito atentos, porque aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer um. O que a gente vai passar quando descer aqui para o elevador, a gente nunca sabe. Temos que ficar muito atentos. E se a gente não estiver com o espírito elevado, com as energias muito bem colocadas, os obsessores vão nos pegar. Muito obrigado. Boa noite. Bem, então está encerrado a parte do debate. Eu vou convidar o nosso presidente, general de visão Eduardo José Barbosa, para fazer os agradecimentos do Clube Militar. Professor, eu estava ali tentando meditar um pouco no que falar, porque eu me julgo, e eu não vou falar por todo mundo, porque alguns podem ficar ofendidos, mas eu me julgo um ignorante. mas só vai aprender alguma coisa quem primeiro reconhecer que não sabe nada. Porque quem acha que sabe tudo, não tem espaço na mente, no coração, para aprender coisa nenhuma. Então, Kardec, quando escreveu, primeiramente, o livro dos Espíritos, naquelas mil perguntas e respostas, e depois o Evangelho, ele trouxe informações novas de um assunto velho, um assunto antigo. Porque se Jesus Cristo tivesse falado a metade do que Kardec falou no século XIX, em 1870, ali na França, se Jesus tivesse falado isso há dois mil anos atrás, ele não teria vivido nem 33 anos. Ou ele ia ser internado num hospício, ou ia ser morto muito antes disso. Então, Kardec, na verdade, ele foi orientado e nos trouxe informações novas sobre coisas que nós não entenderíamos há dois mil anos atrás. E esse processo evolutivo, ele só é assimilado por nós se nós entendermos que nós não sabemos nada e que nós temos que aprender muito. e muito do que foi colocado aqui pelo senhor, não só nos seus livros, mas em vários outros que nós temos aí, a literatura espírita, particularmente no Brasil, ela é bastante extensa, nos dá a ideia de que nós temos muito o que aprender. E ainda, se Deus quiser, vamos chegar lá. Ontem mesmo, eu também trabalho como auxiliar, eu não sou médium, mas trabalho no Centro Espírita, vou aproveitar para fazer a propaganda, é lá no Recreio dos Bandeirantes, é o Templo Espiritualista Amor e Luz, sigla TEAL. E ontem mesmo nós estávamos comentando sobre o Frei Luiz, o Frei Luiz, nosso palestrante de ontem, ele também trabalha no Frei Luiz, e nós estávamos conversando, ele falou que quarta-feira do Frei Luiz, quem quer entender um pouco do que acontece nesse mundo, o Frei Luiz, ele me falou que na quarta-feira, são, sei lá, mais de 1.500 pessoas, o espaço, eu nunca fui, mas pretendo ir. O nosso é pequenininho, a nossa palestra quando enche lá, só cabe lá umas 50 pessoas, é bem pequenininha, mas é, o importante é a energia, o estudo, e a gente fala para todo mundo que procura a nossa casa, vamos estudar, se vocês não estudarem, vocês não vão chegar a lugar nenhum, nunca vão entender nada sobre isso, abram suas mentes, se a gente continuar achando que o planeta Terra, dentro desses bilhões de planetas, é o único planeta que possui vida, a gente está aqui perdendo tempo, a gente não vai chegar a lugar nenhum, então, é muita prepotência a nossa, achar que só na Terra existe vida, então, para que a gente possa entender esse universo, essa energia toda que nos envolve, a gente tem que realmente abrir a nossa mente e estudar bastante, então, obrigado, professor, doutor, que está aqui para ajudar pessoas, esse é o trabalho do médico, médico, mas eu tenho certeza, tenho certeza não, mas muitos aqui, às vezes, preferem ser juízes do que médicos, porque, em vez de ajudar, o pessoal prefere julgar, a gente é fechado na rua e xinga o motorista, a mãe do motorista, todo mundo, ninguém se preocupa em achar que aquele motorista que nos fechou pode estar com uma pessoa doente no carro, pode estar com pressa, pode estar com um problema muito maior do que o nosso, mas a gente quer julgar, a gente quer crucificar, a gente quer que ele bata na próxima esquina, porque a gente não entende os problemas do nosso semelhante. Então, é isso que prega essa doutrina para aqueles estudiosos da doutrina espírita, que é saber amar o próximo, saber entender o próximo, saber fazer caridade, saber nos ajudar e estudar, 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 para que a gente realmente possa, pela energia que flui aqui no nosso país, no Brasil, a gente possa realmente levar ao mundo esse ensinamento de Cristo que foram reescritos por Kardec no século XIX. Então, de coração, nós agradecemos todos esses ensinamentos e conclamamos a todos que continuem estudando, se aperfeiçoando e evoluindo. Muito obrigado. Obrigado. Quem quiser adquirir os livros... todos os listens e